No ano de 2008, gente do mundo inteiro pôde sentir na própria pele e na própria mesa os efeitos da crise de alimentos. Preços mais caros, falta de produtos. Quem mais sofreu? A população mais pobre, é claro. A alta do preço dos alimentos jogou mais de 120 milhões de pessoas na pobreza. Mais de 20 países sofreram com as chamadas emergências alimentares. Pela primeira vez na história, mais de um bilhão de pessoas passam fome no mundo. Um recorde indigesto. A crise tem sido associada a diversos fatores. Secas, inundações, queimadas, mau uso do solo, aumento da área plantada para a produção de agrocombustíveis, demanda crescente de países como China e Índia. Além do aquecimento global, sem dúvida, influenciaram no preço dos alimentos. Mas a crise não se explica só pela oferta e demanda por alimentos, porque nos últimos anos elas se mantiveram estáveis. A crise também tem explicação financeira. Foi a desregulação dos mercados futuros, especialmente nos mercados de commodities, que favoreceu a especulação com os preços dos alimentos. Desregulação. Guarda essa palavra. Commodities são produtos agrícolas, como trigo, milho, soja. Produtos energéticos, como petróleo e gás. Metais, como alumínio, cobre e aço. E, por fim, os preciosos, como ouro e prata. Produtos assim são comprados e vendidos em mercados internacionais, os mercados futuros. Porque neles são negociados produtos para serem entregues numa data futura, como, por exemplo, a próxima safra de milho ou de algodão. Os mercados futuros ajudam vendedores e compradores a planejar os seus negócios e a se defender dos riscos. Os especuladores nem sempre são os vilões da história. Pelo contrário, quando não há compradores para os produtos, eles adiantam os recursos da venda e fornecem liquidez aos mercados. Liquidez significa mais dinheiro para os negócios e mais pessoas capazes de fazê-los. No entanto, a situação mudou em 2000, quando o Congresso americano aprovou o ato de modernização do mercado de commodities. Essa lei tirou os limites de quanto o investidor podia especular em commodities. Na prática, aconteceu aí a desregulação, lembram dela? Do mercado futuro. Com isso, um novo tipo de especuladores com muito mais capital, ou seja, grandes bancos, fundos de pensão, entre outros, elevaram os investimentos em commodities, como nunca antes tinha acontecido nesse mercado. O especulador tradicional comprava quando o preço estava baixo e vendia quando estava alto, ajudando a equilibrar o mercado. Os poderosos novos especuladores apostaram na subida contínua dos preços das commodities. Por isso, são um fator decisivo para que os preços dos alimentos subam cada vez mais. Veja esses números. Os valores que os chamados investidores institucionais aplicaram em commodities saltaram de cerca de 13 bilhões de dólares em 2003 para 260 bilhões de dólares em 2008 e para 412 bilhões de dólares em 2011. A crise econômica de 2008 é crucial para entendermos tudo isso. Na época, o preço dos imóveis nos Estados Unidos despencou. Era no mercado imobiliário que esses especuladores concentravam seu dinheiro. Com a crise e sem limite para os investimentos no mercado futuro, eles transferiram os seus recursos para as commodities e provocaram uma supervalorização. Com a desregulação, a especulação virou o fim dos mercados. E não importa que populações passem fome no mundo inteiro por causa disso. Mas a quem vamos recorrer? Esta não é uma decisão que pode ser tomada por cada país. Esse é um problema de governança global e democracia. A gente vai ter um problema de governança global e democracia. A gente vai ter um problema de governança global e democracia. A gente vai ter um problema de governança global e democracia. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global e democracia global. A gente vai ter um problema de governança global e democracia global e democracia global e democracia global. Obrigado.